Oh meu amor, pula a fogueira ia ia, pula a fogueira iô iô, cuidado para não se queimar, olha que a fogueira já queimou o meu amor. Pula a fogueira ia ia, pula a fogueira iô iô, cuidado para não se queimar, olha que a fogueira já queimou o meu amor. Olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira, iaia Pula a fogueira, ioiô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Pula a fogueira, iaia Pula a fogueira, ioiô Cuidado para não se queimar Olha que a fogueira já queimou o meu amor Olha que a foguera já queimou meu amor